Bom dia pessoal, é um ótimo sábado pra todos, eu fui no mercado pegar leite né, e o pessoal aqui tá trabalhando aqui, já passei a perguntar o que vai acontecer aqui. E aí meu irmão, aí falaram que eles vão asfaltar aquela rua e a outra, mas essa chuva, olha assim, uma oláquice, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.